Meu nome é Alessandra, eu estou fazendo a minha quinta posa aqui no UNES. A oportunidade que eu tenho aqui é muito grande, porque eles dão a oportunidade de você crescer, de ter experiências em outros países, inclusive eu fui para Portugal, fiquei quase um mês lá num hospital público. Agregou muito valor mesmo, porque você coloca a prática junto com a teoria que você aprende, entendeu? Então foi uma oportunidade muito grande e a evolução que o UNES está tendo é muito grande. Eu já, como se diz, estudei aqui já tem, sei lá, cinco anos mais ou menos, eu estou vendo a evolução deles em termos de inovação, na maneira de se passar a teoria, de se passar a prática, uma turma muito boa. Eu tenho só que agradecer as oportunidades que eu tive aqui, por isso até pretendo continuar estudando muitas vezes. E aí